E a gente começa o Revista TST de hoje trazendo um caso de destaque julgado pela Sessão 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Confira na reportagem. A Sessão 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Green Tech Serviços de Vitória no Espírito Santo a indenizar uma auxiliar de limpeza. Isso porque a empresa impediu a trabalhadora de retornar ao serviço após alta previdenciária. A empregada limpava o ônibus da empresa VIX Logística e ficou afastada por um ano depois de ter escorregado na escada de um dos veículos e sofrido fraturas na coluna e nas costas. A auxiliar recebeu benefício previdenciário por um ano até ter alta do INSS. No entanto, o serviço médico da empresa declarou a incapacidade total da empregada para o trabalho. Sem poder trabalhar, ela ficou sem auxílio e sem salário. Então pediu na Justiça indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região no Espírito Santo condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10 mil. O TRT ressaltou que, se o contrato de trabalho não estava mais suspenso diante da decisão do INSS, que atestou a aptidão da auxiliar de serviços, era responsabilidade da empresa oferecer trabalho com os respectivos salários, pelo menos no período estabilitário. O caso chegou ao TST. A decisão foi reformada pela sexta turma, que entendeu que a empresa não poderia permitir o retorno da empregada porque ela não tinha condições de executar suas atividades sob pena de violar normas de saúde e segurança. Mas para o relator dos embargos da auxiliar na sessão 1 de dissídios individuais, ministro Breno Medeiros, a conduta da empresa se mostrou ilícita. A lei estabelece que a competência para definir se ele está apto ou não é do INSS. Então, quando a empresa ultrapassa essa competência, certo? E ela diz que não vai receber porque ela entende que ele não está apto por intermédio de laudo ou qualquer outra situação, me parece que ela não tem a competência legal e aí ela está aplicando. O ato aí se torna ilícito. Eu não faço divergência diferença de diferenciação em nenhum dos lados e é essa a jurisprudência, me parece que até hoje, pacífica com relação a isso na SDI. O ministro Alexandre Ramos apresentou o voto divergente. Para ele, a empresa tem responsabilidade em relação à capacidade real do empregado, mesmo que o laudo do INSS aponte o contrário. A empresa é obrigada por lei estabelecer um programa de controle. Aí ela tem um corpo médico por obrigação legal. O médico da empresa diz, o trabalhador não está apto para o trabalho, ele ainda tem capacidade. E aí a empresa desconsidera isso, coloca o seu programa de lado e diz, não, vai lá, trabalhador, vai para a linha de produção que a sua doença, enfim, apesar do meu médico dizer que está incapacitado, como o INSS diz que está, enfim, vá lá e agrave a sua saúde. Eu acho que a empresa tem que ter uma responsabilidade nesse sentido. A ministra Dora Maria da Costa seguiu a divergência. O que nós examinamos, ato ilícito, sim, há sim, quando a empresa recusa simplesmente o retorno do empregado. Mas quando ela se respalda em laudo médico da empresa, eu entendo que aí não há ato ilícito. E esse é o caso. Então eu quero deixar aí a minha divergência neste caso concreto. Já o ministro Lélio Bentes Correia votou com o relator. Se a empresa não quer agravar a condição de saúde do trabalhador, obrigando-o a trabalhar quando inapto, sem salário, ele vai encontrar alguma outra ocupação para sobreviver. Então, me parece que aí, ao recusar o pagamento de salários, ainda que mediante a adaptação do empregado para uma nova função, a empresa efetivamente encorreu em ato ilícito justificando-se a condenação em danos morais. Por maioria, prevaleceu o voto do relator no sentido de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil à empregada.